Oi meu gatinho, oi minha gatinha, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo respondendo as perguntas que vocês mandaram. É um cat questions. Bom, enfim, antes de começar esse vídeo eu peço que você se inscreva. Caso você não seja inscrito, deixe o seu like, me siga nas redes sociais. E é isso, vamos começar o vídeo de hoje respondendo as perguntinhas que vocês mandaram, tá bom? Então vai ser um vídeo totalmente de sussurros intensos, intensos, intensos. Talvez vocês escutem os barulhinhos externos porque hoje é domingo de Páscoa e eu tô gravando no dia. Então, a Ro Santos pergunta, mate, você é incrível, muito obrigada. Qual o seu gatilho desse meu favorito? O meu gatilho favorito é som de boca com tapping. Eu amo, essa combinação é perfeita. Combinação de tapping com som de boca. Com som de boca, tapping com som de boca. O Gustavo Silva perguntou, quais são seus maiores objetivos atualmente, seja profissionalmente e ou em vida pessoal? Adoro o seu canal, muito obrigada, Gustavo. Um grande beijo pra você. Bom, Gustavo, peraí. O meu grande objetivo, eu acho que... Eu tenho conquistado muitos objetivos ao longo desse tempo. Eu criei o canal, assim falando, do canal em si. Que é conquistar inscritos, que é conquistar visualizações, que é conquistar carinho de vocês e trazer mais gente pra cá. Bom, profissionalmente, eu acho que é me formar na faculdade. Eu acho que é o maior objetivo no momento. Mas eu também tenho outros objetivos que não envolvem a área em que eu estudo. Que é a área em que eu queria muito trabalhar também. Por isso que eu criei o canal, inclusive. Eu fiz um vídeo falando sobre. Mas, enfim. Eu acho que o maior é me formar no momento. Vamos à próxima. Quais foram as matérias favoritas da faculdade? The lucky one. Minhas matérias favoritas foram anatomia e parasitologia. Ah, também tem imunologia, que eu amei fazer. O Rai perguntou, um beijo. Um beijo, Rai. Oi, mate. Existe algum? Algo que tu nunca fez. Mas tenho muita vontade de fazer. Tanto pro lado pessoal, como aqui pro canal. Ah, eu tenho muita vontade de trabalhar na TV, atuando. Fazendo um papel icônico. Mas seria algo muito legal de se fazer. Aqui pro canal, eu sinto que eu tenho feito muita coisa. E fiz muita coisa que eu já queria ter feito. E eu fico muito realizado e feliz por isso. Então, eu não sei se ainda tenho. Pode ser com um collab. Pode ser um vídeo que não seja ASMR. Que é uma coisa que eu já pretendo fazer. Mas isso vai depender do tempo também. Da minha disponibilidade pra gravar vídeos pra vocês. Mas, no momento eu continuo gravando. Reinaldo, qual é a sua inspiração na ASMR? Eu tenho algumas. Ah, a Sweet Carol. Óbvio. A Bela Sante. Eu acho que elas são as mais inspiradoras pra mim. Assim. Posso dizer, as maiores mesmo. Nathalie Fernandes. Qual foi o maior desafio com o canal até agora? Eu acho que o maior desafio que eu tive com o canal foi vencer esse lado que eu tinha mais reservado. De não falar com a câmera. Tipo, os primeiros vídeos você pode ver que eu não falava muito. Era alguma coisa mais só fazendo que eu tinha que fazer os sons. Os barulhinhos. Eu não conversava muito. Eu não tinha essa interação pessoal que eu tinha hoje com vocês. Não conversava muito. A Nathalie também mandou outra pergunta. Você tem plano de fazer collab com algum outro ASMRtista? Assim, não está nos meus planos. Mas eu gostaria muito de fazer, quem sabe, no futuro, se algum deles me convidar. Qual é o seu sermentista? Que você se inspira. Angel Games. A Bela. E a Sweet Carol, como eu falei aqui pro Reinaldo. Que são as minhas maiores inspirações aqui no ASMR. A Carol, inclusive, pra quem não sabe, fez uma participação num programa que eu fiz. Eu acho que eu já deixei o link aqui pra vocês. Eu gravei um programa aqui pra minha região. E ela apareceu de sorpresa. Mandando um recado pra mim. Eu fiquei, tipo, chocada. Então foi muito legal. Essa participação dela. O que eles fizeram por mim. No geral. Mousse perguntou qual a maior loucura que... Mousse, né, no caso. Oh, cuidado com o burro. Qual a maior loucura que você já fez na vida? Eu sou uma pessoa muito monótona. Muito mesmo. Não tenho... Grande coisa, assim, que eu tinha feito. Mas talvez dormir escondido na casa do ex, assim. Eu acho. Acho que foi a coisa mais... Doida que eu fiz me sentir, assim, tipo... Num filme. Assim, de suspense. Sendo escondido. Lina pergunta qual se eu gosto musical e artistas favoritos. Eu gosto muito de pop. Eu acho que eu mais escuto no dia a dia. Mas também gosto de MPB. Eu escuto todo tipo de música. Não tenho preconceito musical. Dependendo da letra. Mas a minha artista favorita é Selena Gomez. E eu escuto muito também a Avril. Avril Lavigne. Viciada no último álbum dela. Love Sucks. Perfeito. A minha amiga Nath. Do High Gorgeous ASMR. Que inclusive não conhece. Corre lá pra ver um vídeo dela. Você já ouviu críticas sobre gravar ASMR? Olha, não. Críticas, amiga. Mas... Claro que no começo, pra quem não conhecia, causou muito estranhamento. As pessoas que não conhecem ASMR estranham de cara, assim. E ficam tipo... Que isso? Que coisa estranha. Que coisa estranha. Eu acho que você deve ter passado por isso. Também acredito eu. Mas, assim... As pessoas que me conhecem. Que me conheciam a má... Antes de eu criar o canal. Elas ficaram meio... Assim... Algumas. Assim... Ficaram me perguntando. O que que é isso? Como é que é isso? E outras ficaram... Acharam estranho. Talvez. A Nathalie também perguntou. Qual o vídeo que você fez até hoje que mais gostou? Olha, a Nathalie pergunta muito difícil. Porque eu gravei tanto vídeo, tanto vídeo, tanto vídeo que eu nem lembro. Sinceramente, eu não sei te responder. Porque eu já gravei muito vídeo. Eu acho que tem mais de 300 vídeos aqui no canal. Então... Cara... Mas tem... Eu acho... Que... Eu vou dizer o primeiro. Que foi o pontapé inicial pro canal. Então... Eu vou colocar o primeiro vídeo. A Jéssica Borges. Um beijo pra Jéssica. Qual o gatilho você mais gosta e qual você mais odeia? Como eu disse, o que eu mais gosto é a som de boca com tap. O que eu mais odeio? Não sei se tem um que eu odeie. Assim... Não tem um que eu não goste. Eu consigo relaxar com todo. Assim... E não sentir misofonia, sabe Jéssica? Eu gosto de todos no geral. Não sei se tem um que eu não goste. Assim... Angel Games também perguntou. Qual o país você escolheria pra morar? O único que eu sei falar a língua. Que Portugal. Que é a mesma coisa daqui. Só que eles falam mais jovens do que aqui. É o único que eu consegui me comunicar com o povo. Ai, Gorgeous. Qual o nome da cidade onde você mora? Angra do Jéssica. Brasil. Japa. ASMR. Você gosta de ler livros? Gosto, sim. Inclusive, eu tô precisando ler um livro. Tô muito afim de ler um livro. Tô com saudade de ler um livro. Tem muito tempo já que eu não leio um. O último acho que foi... A Cidade do Sol. Mas já tem um tempinho que eu li. Angel Games. Qual a sua série favorita? Ou filme? Eu acho que a minha série favorita... É Crazy Anatomy. Assim, não vi todas as temporadas. Mas como eu gosto muito de série médica... Acredito que Crazy Anatomy acho que seja uma opção. Mas se não for... Acredito que eu mudo de ideia muito rápido. Tem como aproveitar o fim do mundo. Que é uma série da Globo muito boa. E tem outras séries. Eu não sou uma pessoa de escolher série. Até porque eu não consumo muita série. Não consumia. Agora que eu tô consumindo mais. Consumia muita novela. Angel Games. Qual o seu signo? Acredito nisso. Sou libriano. Mas não acredito muito, não. Pra falar a verdade, eu acho que eu não acredito. Mas tem algumas coisas assim que habitam. Quando a gente respeita o signo. Mas eu fico pensativo se eu acredito ou não. Não, mas eu acho que não. Você tem namorada ou crush? Pra se chapa. Aí você me aí. No momento, eu tô solteiro. Não, no momento. Eu não tenho crush. Tô feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Sozinho. Angel Games. Se você fosse um animal, qual seria? Eu acho que um gato, né? Pra combinar com o canal, né? Gatinhos, gatinhas. Entendeu? Eu acho que é isso mesmo, Angel. Bom, gente. Foram essas perguntinhas. Foram 22 perguntas no total. Foi bem rápido, inclusive, eu acho. Queria responder mais. Vamos ver se esse vídeo vai, assim, ficar legal. Se vocês gostarem. Eu quero uma segunda parte respondendo mais perguntas. Tá? Mas eu vou contar que vocês perguntem mesmo mais coisas. Assim, a fundo, que vocês queiram saber. E é isso. Eu vou me despedindo aqui de vocês. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês nesse vídeo. Eu gosto muito desses vídeos, assim, conversativos. Que a gente troca ideia. Que eu falo um pouco sobre a minha vida. Que vocês me conhecem um pouco mais. Então, é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho. Tchau.